Olá, galera! Meu nome é Valdo Fernandes, o canaril do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, neste vídeo eu vou estar falando com vocês da trigamia, beleza? Eu fiz um vídeo aí recentemente falando da bigamia, agora eu vou estar falando com vocês da trigamia, tá bom? A trigamia nada mais é que três fêmeas e um macho, tá bom? Eu vou explicar passo a passo aí de como vocês podem estar fazendo essa trigamia, beleza? Tem gente que gosta dessa prática aí de trigamia, bigamia, poligamia, mas neste caso agora, neste vídeo, eu vou falar de trigamia, tá bom? Você vai escolher os canários aí, as canárias, você vai estar escolhendo aí as fêmeas e o macho, beleza? Desde que eles estejam ali preparados, prontos, com saúde, as cloacas ali todas preparadas e show de bola. Então vamos lá, você vai arrumar uma gaiola chocadeira, tá? De seis comedouros para cima, tá? Não coloca, não faça essa trigamia em gaiolas menores não, tá bom? Faça lá numa gaiola chocadeira de seis comedouros para cima, beleza? Seis, sete, oito, tá? Não é indicado aí uma gaiola menor não, tá bom? Isso aí para a comodidade do quarteto aí, tá bom? Então, você vai colocar ali três fêmeas de um lado e o macho do outro, tá bom? Então, eu fiz um vídeo falando de acasalamento, tá? Como você faz o acasalamento, faz a aproximação do casal ali, para que quando você juntar o casal, ou no caso aqui você juntar este quarteto, eles vão estar ali já acasalados ali praticamente, eles vão estar interagidos ali um com o outro, não vai ter problema de estar brigando, tá bom? Então, o vídeo se chama Como Acasalar Canários Belgas. Peço a vocês que entrem lá e assistam, tá? Que eu passo dicas lá de como vocês podem estar fazendo isso aí. mais detalhado, tá bom? Mas, a princípio, vocês vão colocar as fêmeas de um lado e o macho do outro. Ah, mas eu não tenho essa gaiola com essa repetição não. Então, você coloca as três em uma gaiola, tá? As três fêmeas em uma gaiola e o macho separado na outra gaiola. Junta ali, deixa bem coladinho, tá? As duas gaiolas ali bem coladinhas na outra, a ponto de um macho poder trocar comidinha com as fêmeas do outro lado. Aí, nisso aí, eles vão se conhecendo. O tempo estimado aí pra essa aproximação é de oito a dez dias, tá bom? Então, o que que acontece? Eles vão estar ali, depois que você juntar ali esse quarteto, eles vão estar show de bola, já vai estar interagindo ali, não vai ter perigo deles ficarem brigando não, tá bom? Então, coloquem três ninhos na gaiola, beleza? Não coloquem esses ninhos próximos demais, coloquem separados um do outro, para que as fêmeas procurem os ninhos, cada um vai procurar um ninho pra ela, tá? Não vai ficar brigando ali, uma querendo pegar o ninho da outra. Então, coloquem os ninhos separados, tá? Dentro da gaiola ali, mas separados, um em cada cantinho da gaiola, beleza? E nisso, as fêmeas vão estar procurando o ninho, beleza? Coloca bastante fios de juta ali, tá? O material que você tem costume de fornecer para seus canais aí, está confeccionando o ninho, tá? Então, forneça aquele material, eu indico fios de juta, tá bom? Muito cuidado aí com os materiais aí que vocês colocam para fornecer, para que as fêmeas confeccionem o ninho, fique atento aí, tá bom? Eu indico fios de juta, o que você tem costume de colocar, pode colocar lá, tá? Desde que seja com segurança, tá bom? Atenção aí na alimentação, porque vai ter mais canais, mais pássaros, né? Ali dentro, né? No caso aí são três fêmeas e um macho, são quatro. Eles vão estar ali dentro dessa gaiola, todos um, todos alimentando ali. Então, você tem que prestar atenção, ficar atento ali na alimentação, na quantidade, para não deixar faltar, tá? A alimentação que você já fornece para os seus canais, beleza? Água filtrada, glúte mineral, né? Água farinhada. E nisso você já sabe o que tem que fazer, né? Tem mais vídeos que eu fiz aí falando a respeito da alimentação, durante a reprodução, né? Ou antes também, tá? E falo também nos vídeos a respeito de vitaminas, o que vocês podem fornecer. Tem vários vídeos que eu falo aí. Mas isso aí é outros vídeos, tá? Eu estou falando aqui agora só do processo de trigamia, beleza? Então é isso aí. Colocaram ali comida, né? Comida farta ali. Não pode deixar faltar comida de jeito nenhum, tá? Para eles, né? Alimentação deles ali não pode faltar, beleza? Água, fique atento. Mantenha a gaiola higienizada ali, porque vai ter mais pássaros ali, vão defecar muito, tá? E beleza. Os filhotes vão nascer, né? Vai botar ovinhos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai nascer filhotes ali. Nascendo esses filhotes, entra com a papinha, tá? Nesses casos aí de bigamia e trigamia, você tem que ajudar com a papinha. Entra ali para ajudar, porque vai ter um macho só, né? E três fêmeas com vários filhotes. Entra ali com a papinha, tá? E ajuda a fornecer essa papinha para os filhotes. Ajuda ali, ele está alimentando os filhotes. Beleza? E deixa eu dar mais uma olhada aqui, porque são várias coisas aqui. Eu não posso deixar de falar nada com vocês aí não, gente. Então é isso aí, gente. Se você colocou ali na gaiola alimentação adequada, tá? Quantidade certa para eles, né? Que chega a sobrar. Não deixa faltar, pelo amor de Deus. Mantenha a gaiola limpa, tá? Os ninhos também limpos, beleza? Dá para você fazer também nesse processo aí de trigamia. Dá para você fazer a ovoscopia. Dá para você fazer o manejo dos ovos, tá? É só colocar tudo ali. Dá para você fazer tranquilamente, tá? Tem um vídeo falando de ovoscopia, de manejo dos ovos. Entra lá e dá uma olhada, tá? E faça aí nessa trigamia também. Show de bola, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like aí para mim, tá bom? Se inscreva no meu canal. Um abração, gente. Fiquem com Deus. Até mais, tá? Voltarei aí com mais vídeos falando a respeito da reprodução, tá? Sucesso aí 2017 na reprodução, né, gente? Parabéns para nós e sucesso aí, né? Então é isso aí. Show de bola, gente. Deus abençoa, tá? Um abração. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.